Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Trago para vocês e hoje, como você está laqueando aí, seus móveis de madeira. De maneira simples e barata e fácil, né? Aí, como eu prometi, aí eu laquei ali as cadeirinhas, aqui a mesinha, está no branco fosco só. Gostei do resultado, está lisinho. Aí, vocês vejam o vídeo aí. Aí, para vocês estarem perdendo nenhuma dica, eu vejo o vídeo até o final aí. Para vocês estarem vendo as dicas, os mocetinhos aí, que eu tenho para passar para vocês. Pessoal, vou estar... Eu vou estar mostrando aqui, pessoal. Eu vou estar usando massa acrílica. Aí, vai tampando em todos os buraquinhos, pessoal, a imperfeição. Aí, eu vou pedir uma moiadinha num paninho, pessoal, para poder passar nessas curvinhas aí. Porque com a espátula aí fica ruim de passar. Aí, com um paninho moiado, né? Para dar uma raleadinha na massa. E nessas curvinhas redondas aí, Nesses lugares mais difíceis de acesso, com um paninho aí, é mais fácil de passar. Aí, passa com a mão, não precisa ser muito grossa, né? Aí, depois, vai retocando, esperando secar, lixando. Vou tampar todos os poros aí. Até ficar uma superfície lisa e prana. E aí, pessoal, eu passei a massa aqui e já corriam a mão de tinta acrílica. Aí, como a tinta acrílica é grossa, pessoal, nas cadeirinhas, eu preferi passar... Ao invés de passar a massa, já está passando direto aí a tinta menos diluída, que é mais fácil de estar passando. Tem nessas regiões aqui, ó. Mas fica muito ruim para estar lixando aí. Aí, na assenta aqui, eu também, o buraquinho, eu também da massa, mas... Só no pincel catinho, que a gente sai melhor. Aí, eu vou estar lixando aqui e vou estar dando mais uma mão. Aí, mais a outra mão, eu vou estar passando com o compressor. Mas pode estar passando com o rolinho também, que fica, vai acabar muito bom. Depois, eu vou passar a mão por cima. E aí, pessoal, ó... Bem melhor que tá passando a massa, tá? A gente vai deixar ela bem grossa. Tá lixando aqui com a 220. Aí, tá ficando liso, né? Aí, eu vou estar lixando aqui, depois eu volto com o vídeo. Aqui, pessoal, eu passei aquela primeira mão no pincel, lixei. Agora, tô vindo aí a outra mão aí. E aí, eu vim com mais uma da mão de tinta acrílica, né? Pra depois estar fazendo mais o lixamento final aí com a lixa 320. E já tá vindo aí com a tinta esmalte sintética. Só vou fazer mais uma mão aí, para a segunda mão de tinta. Já tô lixando aqui com a lixa aí. E aí, eu vou entrar aqui com a tinta esmalte. E agora, por último, pessoal. Vim aí com a tinta esmalte sintético. É, tô usando uma cor fosca. E também essa cor fosca, acetinado, tem uma vantagem que mostra menos as imperfeições. Então, fica uma dica aí. Agora, se for estar usando uma cor mais brilhante, tem que dar mais de mãos aí, até ficar bem lisinho, bem quase espelhado antes de estar passando. Assim, poder não estar evidenciando as pequenas imperfeições. Ok? Ok. 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 Aí, lembrando aí, pessoal. De duas demômetros de tinta acrílica, de duas demômetros de esmalte, eu passei primeiro a massa acrílica. mas como a tinta vem bem grossa também na cadeirinha estamos passando só depois de tampar os buraquinhos parafusos que tinha aqui camassa acrílico, o resto eu passei foi a tinta acrílica, já com o pincel ela grossa sem diluir que aí fica mais fácil para estar lixando e esse foi mais um vídeo pessoal o projetinho de hoje, se vocês gostou da dica aí, deixa um like e comente aí embaixo se tiver alguma dúvida também eu vou estar esforçando para estar respondendo todo mundo aí, para vocês deixar o comentário aí embaixo se você é novo aqui no canal, se inscreva para não perder nem o vídeo e ative o sininho para que assim que eu estiver enviando o vídeo, você está recebendo a notificação e aí e aí e aí Obrigado.